Caralho, velho, apertei o botão errado, porra, no... Falei, galera, aqui fala o Mr. Ben, traz esse vídeo pra vocês No vídeo de hoje eu tô aqui com a Aena BDGuyden Finalmente, esqueci de falar de gravar vídeo, hein, galera Faz muito tempo que eu não gravo vídeo Eu tô aqui com a Aena BDGuyden Que eu tinha gravado uma vez, já, o Aena BDGuyden Já tinha gravado uma vez Eu vou gravar de novo Que agora eu tô com um headset, Turtle Beach PX-21 Então, vamos começar aqui Eu já sei que vai ser um bicho aqui Porque eu já joguei esse jogo, gravei um vídeo e tudo Então vamos lá, então Eu já sabia que ia ter esse bicho aqui, tá Eu sei que tem a porra da planta aqui Vamos jogar, então Ó, eu nunca joguei, não, joguei um pouquinho a fase Mas não foi assim De passar assim, tá Então a gente começa com um paraquedas do caralho aqui Vamos ver aqui Vamos ver se... É foda, hein, galera Só pular, só o comecinho já é foda Ah, filha da puta Comecei, come... não, começou já Começou Toma no cu, hein Porra Esse paraquedas aqui do caralho O cara Desmonta tudo errado, né Vamos assistir aqui Papapapá Olha, eu não sei se o meu microfone tá Tá bom Não tá bem configurado Boa Cai, porra Ai, deixa o checkpoint Porra, quase esqueci, caralho Porra, tá foda, hein, cara Porra Uou, chupa Esse é o bicho do caralho Tomando o cu Isso dá um tiro do caralho Nesse bicho Nesse seu homem, quer dizer Chupa Vamos ver Cara, eu não sei agora como que faz Não, porra Caralho Vamos de novo, então Tudo de novo essa droga aí, hein Vai começar agora, porra Vai começar A porrinha do Chupa Ah, porra Não posso tocar no cara ali agora O cara é feito de spin, não Sei lá Toma no cu, hein Chupa O cara tem faca no corpo, porra Toma no cu Filha da puta Caralho, velho Apertei o botão errado, porra Toma no cu, hein Caralho, hein Porra Toma no cu Vem ali Ah, bora Agora aquele peixe do caralho Não sei, mas como não Comprar o pulo perfeito Caralho, velho Porra Porra Caralho Toma no cu, vem Viu Pera aí, galera Eu já volto Porque o telefone tá tocando aqui Beleza, galera Eu voltei aqui com Com o vídeo aqui Deixa Cara Não sei como que passa daqui Não Toma no cu, hein, cara Porra Uma boa Tentar de novo aqui Toma no cu Ah, não, não, não Apertei o botão errado Porra Caralho Ah, apertei o Porra Vou começar agora Apertei o peixe do caralho Ah, porra Eu voltei a porra do fogo ali Toma, seu peixe do caralho Morre Morre, morre, morre Porra Porra Não Puta Puta que pariu, hein, cara Toma no cu, hein Não Ah, nem ali Bugou pra caralho ali também Ah Chupa, chupa Aperta o botão errado Que eu apertei ali Vocês viram que apertei o botão errado Não Não Não, 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 não Porra Eu dei um tiro no cara, velho Toma no cu, hein Porra Chupa Agora Filho da puta Então, galera A minha irmã tinha chegado aqui Então eu parei de gravar o vídeo Ó, começou Começou Não vou nem falar nada Deixa eu ver Eu vou tentar, porra Tá sem graça jogar já Chupa Chupa Eu vou gravar um outro vídeo Eu vou passar dessa fase Tá Então é isso, galera E... Falou, galera